Luiz Antônio Monteiro destaca na sua reflexão o curso sobre novas comunidades e evangelização. Paz e bem. Paz e bem. O Carteal do Rio de Janeiro, Dorane Tempesta, convidou bispos de todo o país para uma reflexão sobre novas comunidades e vida consagrada. O tema é atual, incluindo, dentro do debate sobre sinodalidade, envolve a igreja em todo o mundo. O curso sobre novas comunidades e as evangelizações, hoje, envolve a vida consagrada, as sociedades de vida apostólicas, os movimentos eclesiais e as novas comunidades. Os movimentos eclesiais são previstos pelo Código de Direito Canônico e são fundados, geralmente, a partir dos fiéis leigos e organizados de acordo com as estruturas das dioceses ou independentemente, podendo ou não ter estatuto próprio. O curso para os bispos na Arquidiocese do Rio de Janeiro vai de 23 a 27 e deve apresentar uma visão do Vaticano em torno do tema central quente e atual. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Paz e bem.